explico. Bora derivar, então. Qual a derivada desta função? f' de x. Derivada de e elevado a x. Eu consulto a tabela. Parece com esse? Não. Parece com esse? Não. Com esse? Não. Parece com esse? Parece. Derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Mais derivada de ln de x. Tem na tabela? Tem. Qual a derivada? 1 sobre x. Mais 1 sobre x. Mais derivada de 5 elevado a x. Derivada de um número elevado a x é o número elevado a x vezes ln do número 5. 5 elevado a x vezes ln do número 5. Uma salva de palmas para você. Agora. Deixa eu ver aqui. Depois eu vou colocar o comentário do Igor aqui. Agora, você não sacou ainda. Não sacou. Mas, em algum momento, poderia ter sacado isso aqui. Por que que a derivada de e elevado a x é e elevado a x e derivada de um número elevado a x é igual ao número elevado a x ln do número? Por que você poderia sacar? Porque e é um número. E é um número. 2,718. Por que que a derivada da função e elevado a x, que é 2,718? Tralalá, tralalá. Não é 2,718. Vou colocar em número e colocar em e. Não é e elevado a x vezes ln de e. Ou 2,718 elevado a x vezes ln de 2,718. Não é que não é. É sim. É sim. Derivada de um número elevado a x. É um número elevado a x vezes ln do número. É isso aqui. Só que, se você for aluno da HELP, for lá no curso pré-cálculo, o primeiro módulo lá é logaritmos. Você vai descobrir que logaritmo, o que que é ln? É log na base e. Você vai descobrir que logaritmo de um número na mesma base vai dar 1. 1 vezes e elevado a x é o próprio e elevado a x. É por isso que a derivada de e elevado a x é e elevado a x. Uma salva de palmas pra você. Mas, na verdade, a derivada cai nesse cara. e elevado a x vezes ln de e. ln de e é 1. 1 vezes e elevado a x é e elevado a x.